Bate forte o tambor Vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de berras caídas Faz barrigo do nosso que o mar As barrancas de berras caídas Faz barrigo do nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrigas de terras caídas Faz dar bem pro nosso rimar As barrigas de terras caídas Faz dar bem pro nosso rimar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Tez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor